Aí pessoal, hoje é dia de trocar o óleo da Crosser, né? Aí ó, a Crosser aqui ó O óleo é esse que eu uso, esse é o filtro do óleo Filtro do óleo A Crosser tem o filtro do óleo Esse aqui ó, é uma chave L8 Que esse aqui é o filtro que tá aqui dentro E essa aqui é uma chave 17 de estrela Que é da Dukart Esse aqui é um recipiente cortado O óleo cair aqui E vamos lá pra nós trocar o óleo da Crosser Olha lá ó, a Crosser tá aí ó Aqui é a hora Aqui é o Trip 2261 E esse é a quilometragem dela, 8518 A hora de novo É isso aí, vamos trocar O óleo da Crosser Vou soltar o óleo já pra nós já trocar Aí ó Vamos trocar o óleo da Crosser É isso aí pessoal Chave 8 Chave 8 L8 No filtro E 17 Estrela no kart Na porca do kart 8 aqui 17 lá Beleza? É isso aí pessoal Até mais